E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo que é uma novidade aqui no meu canal. Eu vou ler a letra de uma música famosa, a letra da música em inglês, e eu vou ler em português. E eu quero ver quem adivinha qual é a música. Então, vamos lá, a música de hoje eu vou dar uma dica. É uma banda inglesa da década de 80 que tá bombando nesses últimos tempos. Gente, todo mundo não. Mas o cantor principal morreu e a banda agora bombou. Inclusive, é a trilha sonora final de uma cena linda, maravilhosa, desse filme que eu fiz um vídeo aqui, sobre um filme que eu amei, que eu fiquei chorando que nem um bebê. Então é assim a letra. Pressão, me pressionando, pressionando você, ninguém impede isso. Sob pressão, que traz um edifício pra baixo. Divide uma família em duas. Coloca pessoas na rua. É o terror de saber o que realmente é esse mundo. Observando alguns bons amigos gritarem, deixe-me sair. Rezo para que o amanhã me deixe mais animado. Pressão sobre as pessoas. Pessoas nas ruas. Dando pontapés por aí, chuto meu cérebro no chão. Estes são os dias que nunca chove, mas transborda. Pessoas nas ruas. Pessoas nas ruas. É o terror de saber o que realmente é esse mundo. Observando alguns bons amigos gritando, deixe-me sair. Rezo para que o amanhã me deixe mais animado. 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 Pressão sobre as pessoas. Pessoas nas ruas. Afastai-me disso tudo como um homem... Afastei-me disso tudo como um homem cego. Sentado em uma cerca, mas não funciona. Continuo fornecendo amor, mas ele está tão rasgado e despedaçado. Por quê? Por quê? Por quê? Amor. 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 A insanidade ri. Sob pressão, estamos cedendo. Não podemos dar a nós mesmos mais uma chance. Por que não podemos dar ao amor mais uma chance? Por que não podemos dar mais amor? Dar amor. Dar amor. Dar amor. Dar amor. Dar amor. Dar amor. Por que o amor é uma palavra tão fora de moda? E o amor te desafia a se importar com as pessoas na beira da noite? E o amor desafia você a mudar nosso modo de nos preocupar com nós mesmos? E o amor de Deus? Esta é a última dança. Esta é a última dança. Isto somos nós mesmos. Sob pressão. Sob pressão. Sob pressão. Pressão. E aí, qual é? Esse é o finalzinho da música Bom, é a música Under Pressure, do Queen E agora você clica em algum outro vídeo do YouTube Para ouvir a música toda Gostaram? Bom, é o finalzinho da música